Música Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigada. O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer e a honra em dar início a solenidade de outorga de títulos de doutor honoris causa ao Químico e Prêmio Nobel de Química do ano de 2016, James Frazier Stoddart. O título de doutor honoris causa é concedido à pessoa que tenha se distinguido pelo saber ou por sua atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Este título foi concedido por meio da resolução do Conselho Universitário nº 3, de 2019, 26 de março de 2019. Para compor a mesa de honra desta solenidade, convidamos o reitor em exercício e presidente em exercício do Conselho Universitário da Universidade de Brasília, professor Henrique Wilber Unterboyman. A diretora para a Ciência e Inovação da Embaixada Britânica em Brasília, a senhora Cindy Parker. Decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, professora Maria Emília Machado Telles Walter. Neste momento, convidamos que se posicione à frente os membros da comitiva que recepcionará o homenageado James Frazier Studert. Decana de Administração da Universidade de Brasília, professora Maria Lucília dos Santos. Diretor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, professor Marcos Juliano Prauschner. E o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Nanossciência e em Nanobiotecnologia da Universidade de Brasília, professor Ricardo Bentes de Azevedo. Solicitamos aos convidados que se posicionem de pé ou em posição de respeito e, com bastante aplausos, recepcionem o químico, laureado com o Prêmio Nobel de Química do ano de 2016 e homenageado desta solenidade, James Frazier Studert. Aplausos 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 Solicitamos a todos os presentes que se mantenham em posição de respeito para a execução do Hino da Grã-Bretanha e, em seguida, do Hino Nacional Brasileiro. Aplausos Amém. 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 Todos podem sentar. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de mais um membro da comitiva e decana de extensão da UNB, professora Olga Mira Mância Ferreira, e ainda do chefe do gabinete da reitora da UNB, professor Paulo César, do procurador-chefe da Procuradoria Jurídica da Universidade de Brasília, senhor Tiago Coutinho, da assessora especial do gabinete da reitora, senhora Dionei Magalhães Brito, da assessora do gabinete do vice-reitor, professora Ana Rossi, do decano de assuntos comunitários, professor Ileno Isígio da Costa, decana de planejamento, orçamento e avaliação da UNB, professora Denise Embróise, decano de gestão de pessoas da UNB, professor Carlos Mota, perdão, senhor Carlos Mota, diretora de pós-graduação do decanato de pós-graduação, professora Antonádia Borges, representando nessa ocasião a decana de pós-graduação, professora Adalene Silva, do diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, professor Jaime Santana, do diretor do Instituto de Ciências Exatas da UNB, professor Gladiston Silva, do diretor executivo da área científica do Nobel Mídia, senhor Adam Smith, do diretor executivo da área médica da AstraZeneca, senhor Marcelo Horácio, bem como de toda a comitiva AstraZeneca e Nobel Prize. Para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra ao reitor em exercício e presidente em exercício do Conselho Universitário da Universidade de Brasília, professor Henrique Wilba. Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de doutor honoris causa a James Fraser Stoddart. Para proferir o discurso de apresentação homenageado, convidamos a decana de pesquisa e inovação da UNB, professora Maria Emília Walter. Senhor vice-reitor, professor Henrique Wilba, professores, alunos e técnicos da Universidade de Brasília, os nossos convidados em nome da senhora Cindy Parker, da Embaixada Britânica, senhoras e senhores aqui presentes, professor Stoddart. É uma honra para mim, como decana de pesquisa e inovação, proferir o discurso da outorga do título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília ao professor James Fraser Stoddart. Inicialmente, informo, como já foi falado aqui, que a honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário, o órgão máximo de decisão desta universidade, em reunião realizada em março de 2019, a partir de relato feito pelo professor Marcos Juliano Prauschner, diretor do Instituto de Química. O professor Stoddart nasceu em 1942, em Edimburgo, na Escócia. Sua formação acadêmica foi feita na Universidade de Edimburgo, onde recebeu os títulos de bacharel em Química, em 1964, e PhD em Química, em 1966. Entre 1967 e 1970, foi pós-doutorando na Queens University, no Canadá. Em 1970, ingressou como professor na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Em 1978, foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre 1979 e 1981, atuou durante licença sabática nos laboratórios da Empirical Chemical Industries, na Inglaterra. Em 1982, voltou para a Universidade de Sheffield. Em 1990, assumiu a cadeira de Química Orgânica, na Universidade de Birmingham, Inglaterra, onde foi diretor da Escola de Química entre 1993 e 1997. Em 1997, transferiu-se para a Universidade da Califórnia e, em 2003, assumiu a direção do Instituto de Nanossistemas da Califórnia. Em 2008, transferiu-se para a Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, onde ocupa o cargo de Board of Trustees Professor of Chemistry. Atualmente, é professor do Departamento de Química desta Universidade. Ao longo de sua carreira, o professor recebeu dezenas de títulos honorários em universidades de diversos países. Dentre eles, merecem ser destacados. É o doutor em Ciências da Universidade de Edimburgo, Universidade de Twente, na Holanda, de Sheffield, na Inglaterra, Trinity College, na Irlanda, St. Andrews, na Escócia, professor emérito da Universidade da Califórnia, Universidade de Ciência e Tecnologia do Leste da China, em 2005, e Universidade de Jilin, na China, em 2012. Ainda foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, em 2007, como Knight Bachelor pelos serviços prestados à Química e Nanotecnologia Molecular. Em 2010, recebeu das mãos do Príncipe Philip Duke de Edimburgo a Medalha da Real Sociedade de Edimburgo. Foi agraciado com diversos prêmios em diferentes campos do conhecimento, dentre eles o Prêmio Química de Carboidratos, Coop Scholar e Prêmio Coop da Sociedade Americana de Química, Prêmio Isaac Christensen de Química Macrocíclica, Medalha de Ouro Nagoya em Química Orgânica, Prêmio King Faisal em Ciência, Prêmio Tetraedron de Criatividade em Química Orgânica, Prêmio Mundial de Ciência Albert Einstein do Conselho Mundial de Cultura, Prêmio de Nanotecnologia Feynman, do Foresight Institute, Medalha David da Real Sociedade de Londres. Sobretudo, foi agraciado, ao lado dos cientistas Jean-Pierre Sauvage e Ben Feringa, com o Prêmio Nobel da Química em 2016, por seu trabalho com as denominadas máquinas ou motores moleculares, sobre os quais o professor nos falou hoje pela manhã. Atualmente, o professor Stoddart é membro das seguintes instituições, vou citar só algumas. Real Sociedade de Londres, Academia Germânica de Ciências Naturais, Divisão de Ciências da Real Academia Holandesa de Artes e Ciências, Academia Americana de Artes e Ciências, Real Sociedade de Edimburgo, Real Sociedade de Química do Reino Unido. Até 2018, ele publicou cerca de 1.150 artigos científicos, alguns dos quais já foram citados por mais de mil vezes. Seu índice H é 124. Durante seus 45 anos de carreira, ele já orientou mais de 400 estudantes de doutorado e pós-doutorado. Segundo o relato do professor Marcos Prauschner, apresentado ao Consune, abre aspas, com relação ao conteúdo dos trabalhos coordenados pelo professor Stoddart, não é exagero dizer que ele foi um dos responsáveis pela criação de um novo campo na química orgânica, em que ligações mecânicas assumem papel decisivo nas propriedades dos materiais. Merecem destaque a síntese dos catenanos e rotaxanos, que consistem em nanoestruturas formadas por moléculas macrocíclicas, que se entrelaçam ou se encaixam, mas que podem se movimentar entre si, gerando trabalho, originando estruturas que simulam, em escala molecular, engrenagens e motores que utilizamos no mundo macroscópico. Essas nanoestruturas têm sido investigadas em uma vasta gama de aplicações tecnológicas, como em sensores, sistema de armazenamento de informações, sistema de armazenamento de energia, etc. Foram esses trabalhos que renderam ao professor Stoddart o prêmio Nobel de Química, em 2016. Em palestra proferida na conferência International Union of Pure and Applied Chemistry, em 2017, em São Paulo, o professor Stoddart revelou alguns segredos, são aí minha parte, que poderiam ser conselhos a todos nós do seu sucesso na academia. Dois pontos. Em relação aos alunos, priorizar os alunos em vez das pesquisas. Colocar os seus alunos antes de você. Apoiar seus alunos nas horas boas e ruins. E, em relação à pesquisa, identificar uma área de pesquisa que está recebendo pouca atenção, aceitar que o progresso nas pesquisas é lento, ser capaz de perceber a importância de uma descoberta, empenhar-se em praticar a escrita de artigos científicos, ter um alto nível de apresentação oral e escrita, como a que nós vimos da própria palestra do professor Stoddart hoje pela manhã, ter a força de um cavalo, a pele de um elefante e a ética de trabalho de uma abelha operária. Fecha aspas do professor Prouchner. Os resultados obtidos pelo professor Stoddart decorrem de trabalho intenso e persistente de pesquisa. Uma vida dedicada ao desenvolvimento científico em prol da humanidade. As perspectivas futuras abertas a partir do trabalho do professor Stoddart são inúmeras e seus resultados podem ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento. Por toda essa história, é uma grande honra receber o professor Stoddart na Universidade de Brasília e agraciá-lo como doutor honoris causa da nossa ONB. Ele é uma inspiração para a comunidade interna de docentes e alunos e reforça o fato de que o maior investimento que um país pode fazer é na educação, na formação de pessoas. Esses profissionais construirão o nosso futuro, mudarão o mundo, como fez o professor Stoddart. Pessoas especiais, apoiadas por educação de qualidade, podem construir um mundo melhor. Um mundo onde cada indivíduo será respeitado e cuidado. Um mundo colaborativo, mais humano e menos injusto. O professor Stoddart nos mostra que precisamos apoio para desenvolver ciência básica, em prol do país e da humanidade. Essa base científica é que permite descobrir princípios que desvendam novas soluções em diferentes áreas, por exemplo, para tratamentos de doenças consideradas incuráveis. A base científica permite formar novos cientistas, com visões inovadoras para problemas muito complexos. A ciência básica, se apoiada, permitirá, no caso do nosso país, avançar, por exemplo, no sentido de exportar, não apenas commodities, mas produtos com maior valor agregado. A ciência básica permite desenvolver novas tecnologias para a saúde e energia, como as pesquisas do professor Stoddart, para preservar o meio ambiente e para melhorar a qualidade de vida e nossas enormes desigualdades sociais. Lembro ainda que investimentos também nas ciências humanas e sociais permitirão compreender melhor nossa história, evitando erros do passado e preparando uma sociedade mais justa. Por fim, não posso deixar de mencionar que vivemos um momento muito difícil no país, com um expressivo corte de verbas para a educação e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, sobretudo para as universidades públicas. Nosso sistema de ciência e tecnologia, construído com esforços conjuntos de academia e governo, sofrem hoje grandes ameaças. Nesse sentido, a presença do professor Stoddart aqui nos traz esperanças e reforça que as universidades têm papel importante no desenvolvimento do Brasil. Não pode restar dúvida de que investimentos em educação não podem ser interrompidos, sejam quais forem os governos eleitos e suas orientações políticas. Não podem ser negados às nossas crianças, aos nossos jovens, os benefícios de uma boa educação em todos os níveis. Mas, sobretudo, precisamos assegurar que novos cientistas sejam formados com investimentos assegurados e contínuos, o que é fundamental no século XXI, o século do conhecimento. Agradeço, em nome da Universidade de Brasília, a presença e a inspiração do professor Stoddart. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaríamos de agradecer e registrar mais algumas presenças, como da diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, professora Reusana Reigota Naves, da diretora de Avaliação e Informações Gerenciais do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação da UNB, professora Andréa Cabelo, e da diretora do Decanato de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília, professora Simone Jardim. Neste momento, o reitor em exercício e presidente em exercício do Conselho Universitário da Universidade de Brasília, professora Henrique Welva, concede o título e entrega o diploma de doutor honoris causa a James Frazier Stoddart. Eu, Henrique Welva, presidente em exercício do Conselho Universitário e reitor em exercício da Universidade de Brasília, confiro a James Frazier Stoddart o título de doutor honoris causa, que foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília. Aplausos. 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 Para proferir o seu discurso como agora doutor honoris causa da Universidade de Brasília, convidamos para tomar a palavra o nosso homenageado, James Frazier Stoddart. Aplausos. . Good afternoon, distinguished guests, distinguished, everybody, ladies and gentlemen. I, of course, am deeply moved by this ceremony. I'm humbled as well as being honoured to find myself having an honorary doctorate from the University of Brasilia. Many of you have heard that it was one of my first foreign trips as a young professor from the UK in 1972 and it brought my late wife and myself to this wonderful city. I guess at that time the University of Brasilia was just a plan. So I am going to treasure this accolade that you've most generously put upon me today in the knowledge that I have a few other honorary degrees but this is the first one in the southern hemisphere. So you're well ahead of Australia and New Zealand and I don't know if they're listening. And of course your friends in other countries here in Latin America. So I always say to my students there are no firsts in science but it does seem that there are firsts in being awarded honorary degrees. And so with that thought in my mind and one that I think has touched all of you. I say from the bottom of my heart thank you very much. Thank you very much. Ouviremos agora o pronunciamento do reitor em exercício e presidente em exercício do Conselho Universitário da Universidade de Brasília professor Henrique Uelva que em seguida irá declarar o encerramento desta sessão solene que concedeu o título de doutor honoris causa ao químico laureado com o prêmio Nobel de química do ano de 2016 James Frazier Stoddart. Boa tarde novamente a todos e a todas. A Universidade de Brasília é um prazer enorme poder contar um dia inteiro com o professor Frazier Stoddart. Primeiro uma magnífica brilhante apresentação dirigida a quase 600 pessoas em um auditório lotado não apenas de docentes não apenas de pesquisadores professores mas especialmente também de pesquisadores estudantes isso nos enche de uma esperança enorme no sentido de constatar a importância que as novas gerações concedem a ciência concedem a tecnologia concedem a educação e a inovação é um tempo como foi apontado aqui em que sorprendentemente algumas pessoas especialmente aqueles que mais deveriam defender investimento em ciência e tecnologia educação e inovação chegam até a questionar com argumentos absurdos a importância que essas áreas tem para o desenvolvimento de um país para o desenvolvimento de uma nação e para o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade é importantíssimo então contarmos hoje com a presença do professor é prêmio Nobel de química e galardoneado premiado como vocês poderão ver inúmeras vezes reconhecido a sua pesquisa por inúmeras instituições tem inúmeros países não é como um exemplo prominente importante não é do significado que tem a ciência tecnologia e a inovação então antes de mais nada agradecer imensamente o professor temos dedicado um dia inteiro aqui a nossa universidade agradecer novamente todos aqueles né que fizeram isso é possível tanto internamente aqui na universidade quanto externamente diferentes instituições e pessoas envolvidas eu sei da agenda do professor que começou ontem hoje e continua daqui a pouco uma agenda muito apertada como corresponde ao pesquisador da importância dele então mais destaco esse fato dele ter tido o tempo de estar aqui conosco um dia inteiro com a belíssima apresentação a belíssima palestra que realmente é instigou profundamente a todos aqueles que tivemos a chance de presenciá-la destaca destaco na trajetória dele esses três aspectos que a professora Maria Emília também destacou o foco primeiro o foco no ser humano que o professor destaca sempre ou seja a ciência para quem especialmente primeiro para aqueles que estamos formando para os estudantes mas também para quem na sociedade e para o que na sociedade elementos que o professor na sua longa trajetória sempre teve presente sempre nortearam como ele mesmo diz todas as atividades de pesquisa desenvolvidas por ele o segundo me parece também muito importante na atualidade é o fato de que ciência tem o seu tempo é o tempo da ciência que em muitos casos é um ritmo uma temporalidade diferente a outras temporalidades não podemos absorver outras temporalidades na nossa se nós queremos manter a qualidade da produção científica a produção científica é uma produção em muitos casos a longo prazo décadas para termos um resultado realmente significativo que mude a sociedade que mude a economia que mude a trajetória da história do ser humano então o tempo da ciência é muito importante inclusive e especialmente quando nós queremos avaliar a ciência e queremos avaliar a qualidade da produção científica e finalmente a importância já toquei nesse ponto hoje de manhã a importância da ciência básica a professora Maria Emília também tocou nesse assunto enfatizou nesse assunto a importância fundamental da ciência básica para não correr no erro de achar que ciência é imediatamente aplicável e que não precisa de aprofundamento teórico aprofundamento conceitual ou metodológico para produzir grandes resultados científicos essa é outra lição que o professor nos dá através daquilo que ele faz e daquilo que ele fez da sua própria biografia da sua própria história de vida como pesquisador é importante sermos cientes que pesquisa básica como eu disse hoje de manhã é a pesquisa mais aplicada que tem porque o resto está baseada em ela a chamada aplicada sem a teoria produzida na básica simplesmente não existiria então é muito importante também sermos cientes desse aspecto minha palavra final para não atrasar o professor que daqui a pouco ele embarca e continua a sua viagem pelo Brasil apresentando seu conhecimento então minha última palavra é novamente uma palavra de profundo agradecimento professor Stoddard pela sua presença aqui em nome da nossa Universidade de Brasília Obrigado Obrigado